Carabão, virou o carabão, os caras é bom demais Ó o Matãozinho, olha o Matãozinho vai fazer o gol O Matãozinho, olha o Matãozinho, olha o Matãozinho Aqui o Matãozinho, olha o Matãozinho, olha o Matãozinho e olha o Matãozinho FAKE! C wart. Wow! I am a pen. Wow, he stopped. He stopped at the clock. He tries to turn on the ball. He intercepts it. Wazzle gets the ball. Ralph is onside. Let's it play. Craig, Ralph... You don't know, you don't know! Não tem noção, cabeça! Ai, Lugão! Essa você foi pega, hein! Oxi! Uma hora depois... Eu tô no treinamento do goleiro agora, olha! 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 No gol, Thaliba! No gol! Tamanho de goleiro, hein, Thaliba? Você é doido! Quero ver, Thaliba! Pelo, Pelo! Ai, ai, ai! Coce é doido, cara! Coce é doido, cara! Coce é doido, cara! Lugos! 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 Cumpulco! A, R.E.F.R.F! Fala! 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 É contada, hein? Fala! 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 Quero ver quem pega Quero ver quem pega, viado Quero ver quem pega Não 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 Não! Eu estava tão nervoso! Eu estava tão nervoso! O que estava acontecendo? Eu estava ficando... Gustavinho, camisa 10. Vocês não conseguiram vencer hoje, infelizmente. O que vocês precisam melhorar? Sim, melhorar o goleiro. O goleiro é muito ruim. Ai, meu Deus do céu. O goleiro do lado me dá uma dessa. Mas tá bom. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Vai entrar agora para o jogo para acabar com o jogo. Vamos lá. Passa o pé para cima da bola. Pé. Isso. Isso. Bate firme para o gol agora. Firme para o gol. Golaço. Beleza. Tamo junto. ätteroto. É karate, não. Heheheha. Pó! Oú! 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 Não conseguiu fazer a parede Vini arrancou o contra-ataque Teitou Ali o Veloso caixa entrou ali com cadeira e tudo O que é isso? Eee! Eeeee! Tô conhecido como Cristiano Ronaldo do Nordeste Já tá autorizado, correu! Pode bater no carro! Oh! Romário, Romário! Olha aí! Bruh Oh, 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 oh 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 Here we go, round of applause for them Well done boys, big moment There you go Groundsman, oh Bruh, bruh You made the film How terrible Where is going? Where is going? Why are going 500? No. Yes, no Oh, 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 oh. Oh, oh. No. Oh, shit. Que jogão, hein? Agora é só descansar, né? Descansar? Quem descansa é amador profissional? Tem treino regenerativo, papai. Vai, toma essa merda. Toma isso. Aí, ó. Vai entrar fazer a diferença, jogadorzão aqui, ó. Toma aí, ó. Vai fazer gol? É isso aí. Aquecimento, aquecimento. É isso aí. Parabéns. Não. O goleirão aí Danilo aí no treinamento aí, ó, eita gol feio da peste, ó, oxê, tá furado aí o saco, é? Não. Olho no lance, partiu para a bola aí, Guiça. E aí, meu Deus do céu, ó, o gol de Cris, meu Deus. O goleirão! 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 Tem que fazer o pulo agora Tá aí, jogador Joga essa bola aí pra mim O louco, amor Vai na bola, doente É o melhor aí, o melhor Vem a verão Rapaziada, veio diretamente lá de Niterói Ó Itaboraí, pelo aquecimento A gente já sabe que o cara é bom Ó, vai manhã, vai Ih, dominou no peso, bateu pro gol Aquele aquecido Que isso, moleque Agora, passa o pé pra cima da bola Jibrou Ih, sobrou Bateu o gol Não Uh, o diabo Tiago 3, 5, 4, 3, 2, 1 3, 1, 1, 1, 2, 1 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1 1, 2, 1, 1 Fiii! Siiii! Faz o aquecimento aí, parceiro! Faz o aquecimento, calma! Toma! 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 Não, não, não Não, não, não Direto NECA, direto Bom, parecia a gol, mas parecia um burrito Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não